Estamos aqui em Miami, no stand da Asimuth, que veio com uma grande linha, tanto as grandes quanto as que a gente tem lá no Brasil também. O que vocês estão fabricando lá e trazendo para cá? Então, em primeiro lugar, bem-vindo ao nosso stand. É um grande prazer estar aqui. Como você falou, estamos com uma grande exposição, grandíssima, diria, porque nunca foi maior. Então, estamos com mais de 75 milhões de dólares de barcos na exposição, que é, para nós, como grupo, um grande orgulho. E, para nós, como Asimuth do Brasil, um orgulho dentro do orgulho, porque estamos aqui com a Verve, 40 pés, que é produzida exclusivamente no Brasil. A 42, também produzida exclusivamente no Brasil. E, também, outros modelos que são feitos, tanto na Itália, quanto no nosso estaleiro de Itajaí, que estão aqui hoje. Entre eles, a 30 metri, que é um barco maior que já foi construído pelo Asimuth no Brasil e que vai ser o grande lançamento desse ano. Então, quer dizer, a Asimuth também levando a linha construída no Brasil, com mão de obra brasileira, para o mundo inteiro. Então, essas embarcações que são construídas no Brasil não ficam somente no Brasil. Acho que essa é a exportação também desse produto para outros centros, né? Isso movimenta, enquanto algumas dessas economias ainda estão meio tímidas. Exatamente. É importante esclarecer que, hoje em dia, a planta brasileira é uma planta à disposição do grupo Asimuth Benetti. O que significa que produzimos barcos não só pelo mercado brasileiro, mas pelo mundo todo. Por exemplo, a Verve é um projeto que nasceu e foi desenvolvido pelo nosso departamento técnico brasileiro, esclusivamente pelo mercado americano. Aqui, o segmento de barco com motores fora a borda é um segmento muito importante, que está crescendo bastante nos últimos anos. E o projeto, repito, foi desenvolvido exatamente para esse mercado. Claro, que depois, se um dos nossos clientes brasileiros quer, não vamos fechar a porta para ninguém, né? Então, Asimuth catarinense também aqui no mercado americano. Francisco, eu acho que é isso, é fomentar a nossa cadeia lá para o mundo, né? A nossa mão de obra qualificada de Santa Catarina, mostrando que tem potencial realmente para fazer as melhores embarcações. É isso aí, exatamente. Então, o investimento é grande, sete anos de grande desenvolvimento, tanto de novos produtos, quanto de técnicas, tecnologias, construções. Então, o projeto, acredito que o Asimuth do Brasil já está tendo um sucesso muito grande, mas ainda maior, vai ser, ainda mais brilhante vai ser o nosso futuro. Já estamos pensando em novos lançamentos e em ampliar ainda mais a nossa gama e a nossa capacidade de exportar. Asimuth. 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 Asimuth.